Parabéns, Rodriguinho. Bom, gente, ano de 2018 já começou voando e você que tem um financiamento está precisando reduzir o valor da sua parcela que está atrasada e cada dia mais alta. Então, você pode resolver essa situação com o Finalize Consultoria, um dos maiores escritórios de soluções financeiras do Brasil. É isso mesmo, você que comprou um carro, moto, caminhão ou imóvel, fez um financiamento ou empréstimo com juros e taxas irregulares, você pode estar pagando mais do que deve. Então, pare de rasgar o seu dinheiro. Ligue agora mesmo para 0800 291 9001 ou mande um WhatsApp para 11 95640 6073 e veja como você pode se livrar hoje mesmo dessa dívida. Aproveite que as primeiras 50 pessoas que ligarem terão descontos especiais. Eu vou repetir o número. Ligue agora mesmo para 0800 291 9001 ou mande um WhatsApp para 11 95640 6073. Com a Finalize Consultoria, você vai parar de rasgar o seu dinheiro. É isso mesmo, Renata. Muito bem, rapidinho a gente volta com uma...